Açúcar, tempero, e tudo que é de bom. Arroz, feijão, macarrão. E assim nasceram as superpoderosas. Meninas. Aí faz... Para, 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 para. Para com essa porra aí! Que é o elemento X pra você. Pra mim, tem sido a atitude e aquele fundinho de coragem que a gente tem pra poder cuidar de si mesmo. Então, eu quero que vocês venham junto comigo pra gente passar por esse passo a passo de autocuidado hoje nesse Spadeio. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Uma Blogueirinha. Eu sou a Bia Ribeiro. E antes de começar o vídeo, eu queria falar uma coisa rapidinho. É tão difícil a gente achar um tempinho na nossa rotina pra cuidar de nós mesmos, pra cuidar da nossa beleza, da nossa saúde física. E cuidar disso libera uma serotonina no nosso cérebro. Então, hoje, eu quero, com vocês, vencer mais um dia de luta pra gente ter um dia de glória amanhã. Então, vem comigo que eu vou te ajudar a descobrir qual é o seu elemento X. Aqueles 20 segundos de coragem pra levantar da cama e fazer uma sobrancelha. Vem comigo que a gente vai fazer isso tudo junto. Então, vamos começar logo esse Spadeio, esse Up na autoestima. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou tirar as minhas sobrancelhas, vou hidratar o meu cabelo e vou esfoliar a pele, hidratar a pele. Então, eu vou pentear aqui meu cabelíteo. Ó, o meu cabelo, ele tá sujo mesmo. Faz três dias que eu não ouvi. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Então, o que a gente vai fazer com esse cabelo aqui? Antes da gente ir pro chuveiro e lavar bem ele com o shampoo, tirar todas as impurezas, primeiro eu vou hidratar bem ele com essa máscara aqui, ó. Opa! Ela é uma máscara bem concentrada, ela é bem grossa. Então, eu vou usar ela antes, vou passar bem pouco, senão o cabelo ele fica muito pesado depois, ele fica bem oleoso. Então, eu vou passar um pouquinho agora e deixar agir por 15 minutinhos. Ó, e como que eu faço, gente? Eu pego bem pouquinho, vou passando nas mechas, eu não passo na raiz, é do meio pra ponta. Vou pegar um pouquinho do sabonete de argila branca, vou passar ele aqui, ó. Eu esqueci o nome disso aqui, gente. Quem acompanha blogueirinha aí na internet vai saber o que que é. Molhar o rosto assim, ó. Aí com o sabonete aqui, eu venho passando. Nossa! E é tão bom! Se vocês passarem isso aqui nos lábios de vocês, vocês vão ver o tanto que vai ficar mais macio. Ó, gente, fui lá enxaguar. Nossa, essa... Ai, eu queria lembrar o nome, mas eu não tô lembrando o nome. Foi esquecendo o Google. Deixa muito macia, deixa muito lisinha. É como se fosse um esfoliante. Agora, eu vou passar uma máscara esfoliante branca. Escova massageadora. Não, mas ela tem um nome. Ela tem um nome, entendeu? Tipo um apelidinho. Meu fumaça. Então eu vou esfoliar e eu vou deixar agindo um pouco essa máscara. Nossa, ela é muito cheirosa. Vou esfregar bastante aqui o nariz, gente, porque o nariz é o lugar que eu mais tenho cravo. Pronto, o rosto esfoliado. Agora eu vou deixar agir e eu vou enxaguar tudo junto com a máscara. Então a gente vai contar agora 10 minutinhos e a gente vai reaparecer lá no banheiro pra enxaguar. 15 minutinhos passados. Agora a gente vai enxaguar tanto o rosto daquele esfoliante de argila branca quanto o nosso cabelo. Ah, para de falar que você vai tomar banho no coletivo. Fala, eu vou agora enxaguar o que eu passei. 15 minutinhos passados. Agora eu vou enxaguar meu cabelo e meu rosto que tá com argila branca esfoliante. E enxaguar o meu cabelo que tá com máscara. Cabelos enxaguados. Agora eu vou higienizar. Vou passar o shampoo. Eu vou usar esse aqui da Selfie. E o condicionador também da Selfie, que ele é pra nutrição. Depois de enxaguar o cabelo, depois do condicionador, eu espremo bem assim pra tirar o grosso da água. Agora a gente vai vir com a babosa. Gente, quando eu vou usar a babosa, eu deixo ela assim, bem líquida. Eu vou ensinar vocês como fazer isso, porque dessa maneira aqui, ela tá o mais puro dela. A gente vai esfolando ela assim, mesmo tirando todo o caldo. Então, gente, eu vou começar cortando a babosa em 3, 4, 5 pedaços. Depende do tamanho que for a sua pétala, sei lá se é pétala. E aí tira os espinhos das laterais pra não machucar a mãozinha, né? Senão não tem ninguém pra editar esse vídeo. E aí eu percebi que eu cortei tudo errado. Tive que tirar do pote, depois pôr no pote e tirar do pote. Aí eu fui tentar tirar a descascada de uma forma toda errada, até cortei o dedo. Ainda comecei a xingar. Então eu tirei da forma que qualquer ser humano faz. Pega uma faquinha de serra que você tem aí na sua casa. Aí escapou da minha mão, esse negócio escorrega que nem um cara. Esfola, 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 esfola bastante a babosa, que ela vai sair líquida, bonita. Desse jeito aí, ó. Hum, que delícia, só não cabe, ó. E o melhor jeito que tem de usar babosa é esse aí. E é difícil de segurar. Agora que vocês aprenderam aí, eu vou ensinar a vocês como que eu passo no meu cabelo. E dá super certo. Eu divido ele em dois, assim. E o que que eu faço? Eu coloco ele todo dentro do recipiente aí que vai estar na sua babosa. Olha só que coisa linda, gente. Isso aqui vai nutrir tanto o cabelo de vocês, vocês não tem noção. Deixa eu revelar um segredo aqui pra vocês. Eu tô falando aqui, né, como passar no cabelo como se eu super entendesse. Mas é a primeira vez que eu tô passando babosa no cabelo. Tá calababosa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa babosa... Essa babosa. Abosa. Eu vou deixar... Avisem que a babosa está por aqui. Onde é que está o bozo? Eu vou deixar essa babosa agindo por 15 minutos. E como eu vou deixar ela agindo por 15 minutos, eu também vou passar argila branca no meu rosto. Argila mesmo. Porque o que eu fiz foi lavar o rosto com sabonete de argila. Agora a gente vai passar argila mesmo. A argila branca, ela serve pra clarear e uniformizar a cor da pele que a gente tem. Muitas vezes a gente tem melasmas, que são algumas partes mais escuras, umas manchinhas marronsinhas na pele. E depois enxaguar e finalizar pra vocês. A minha misturinha eu faço desse jeito. Essa argila, eu devo ter pagado 2 reais nesse saquinho de argila, nessas lojas de perfumaria, de cosmético. Coloco uma colherzinha de chá de argila, uma colherzinha de chá de água, misturo, misturo bem pra consistência ficar mais firminha. E pronto, tá pronta a argila pra tu passar na tua cara. E o motoqueiro buzinando aqui em casa. Uma das coisas importantes é que não pode deixar a argila secar na pele, tá vendo? Que a gente tem que tá sempre umedecendo. Então eu uso o mesmo potinho que eu usei pra misturar. Eu coloco um pouquinho d'água e vou sempre umedecendo. Tá focando? Passo pra trás. Ah, fóssil entrar na parede. Voltei com a minha cara totalmente limpa, o cabelo aqui secando. E agora eu vou tirar minha sobrancelha, mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu mesma que tiro minha sobrancelha. E depois eu vou fazer uma maquiagem rapidinha. E aí eu volto com o resultado total com o cabelo seco e tudo mais pra vocês. Tchau. 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 Agora sim. Cá estou eu. Prontíssima. Depois do nosso spa day. O final mesmo do nosso spa day. Já tá de noite. E olha só, gente. O resultado da babosa. Eu adorei. Foi a primeira vez que eu usei, né? Eu achei que deu um brilho no cabelo. Ele ficou tão macio. E pra fechar com chave de ouro, né? Pro nosso dia, pra levantar a nossa autoestima Que a gente merece Eu fiz essa make aqui pra finalizar o vídeo com vocês Então espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Pra vocês me conhecerem melhor E acompanhar junto essa jornada aí Que vai ser agora Dá like se você gostou desse vídeo E comenta aí algumas ideias de vídeo pra mim, né? Como sempre Então é isso, meus amores Beijo, até o próximo vídeo Tchau!